Fala galera que assistiu o canal MMGamers no YouTube, aqui um monte de novo falando com vocês Dessa vez aqui, to com uma novidade super fera pra vocês Ta vendo esses novos itens, primeiramente o Brutus ta ai comigo né Brutus E ai pessoal, relaxa o Drex E o Brutus ta ai pra me ajudar a fazer um anuncio pra vocês Ta vendo esse item aqui que acabou de chegar, esse unzinho aqui ó Vou clicar nele pra vocês, have any item, have any item Para, o que que é? Uma Strange Machina, sim Strange Machina E o que que tem de tão huhu que o Brutus falou isso pra vocês Essa Strange Machina pode ser sua, sim, ela pode ser sua Com um novo evento que a gente vai fazer ai no server né Brutus E ela pode vai ser sua né cara Tem que pensar positivo Ela pode vai ser sua cara, vai ser um evento legal Só pra vocês terem uma ideia aí de preço, ela tá quase um bud, né? Ela tá 16 a 21 keys, o band vale 24 a 25, né? Se você for vender ela, claro que vai vender pelo preço mais alto. Pra quem ninguém é B, tá vendo por 21 keys, quase um bud, cara. Então, já pensou você com um rifle de 21 keys no bolso? Sim, isso, fácil. O que você vai ter que fazer? Primeiramente, agradecendo o Chacal, né, Brutus? Que forneceu essa machina pra gente. Gente, ele assiste aí nosso canal do YouTube, gosta do nosso trabalho no YouTube, gosta da nossa união aí no clã e gosta do nosso server. Por isso que ele tá dando essa machina pra gente fazer esse evento pra vocês. E o que que vai rolar? Num dia aleatório, né, Brutus? Isso. Dessa semana aí que vai entrar agora, depois que vocês estiverem vendo esse vídeo. O que que significa dias aleatórios? Significa não sabemos quando, não fique perguntando, não enche o nosso saco. Mais ou menos isso. Qualquer um dia, tá? Ah, dias aleatórios. Brutus, quando que vai ser o dia aleatório, caralho? A gente não sabe quando, ok? É, aleatório. Ou seja, qualquer hora a gente pode chegar no server e fazer isso. Vai chegar eu, o Chacal, o Brutus. O que a gente vai fazer? Resetar o ranking pra zero pontos de todo mundo e trocar o mapa. O primeiro que ficar na primeira colocação, quando acabar esse mapa, vai levar a machina. Então só depende de você estar no server na hora que a gente fizer isso. E só depende de você pontuar pra chegar e levar essa machina. Então, só jogar bem e tá sempre ligado no nosso server. É isso aí, meu. Certo, Brutus? Não pede não. A gente, vai ser a próxima semana então? Vai ser a semana que vai entrar, é isso? É, agora a partir do momento que a gente colocar esse vídeo no ar, já pode estar começando a rolar aí. Isso, até sexta-feira que vem. Então, show de bola, pessoal. Já entra, já fica esperto aí no nosso plano, nosso canal aí, entendeu? Que, meu, a probabilidade de ganhar é alta. A gente não tá fazendo sorteio. Lembrem, não é sorteio. A primeira pessoa que ficar no ranking, leva. E não é o ranking. Ah, eu entrei, mas o ranking tá rolando aqui. Não, não, não. Vai ser assim. Entrou, a gente vai resetar o ranking, entendeu? Não é você entrar agora lá e ficar em primeiro lugar agora, não. Vai ser quando o evento começar. E quando você vai saber que o evento vai começar, porque a gente vai anunciar no microfone, a gente vai deixar outros negócios no texto, no chat, assim que virar o evento, tá? Vai ser meio que evento surpresa. É, o mapa vai trocar também. Então, é? Então é isso aí. A gente falou tudo o que tinha pra falar, né, Brutus? Sim, vamos, vamos. Qual o mapa vai ser? Não, vamos definir e deixar uma surpresa, né? Ah, mas vamos falar uma surpresa definida, peraí. Uma surpresa definida. Não, peraí. Vamos pensar. Vai ser CTF, PL. Ah, tem que ser um mapa que não role muito no server. E eu tô pensando no CTF, hein? Oh, aí sim, hein? Tô pensando já naquele, hein? Naquele então, ôi? É aquele? É aquele então? É, porque não adianta eu colocar uma turbine que o pessoal treina todo dia e de noite, tá todo mundo viciadão. Tem que colocar um mapa que ninguém conhece, assim, que chega assim, pô, fala que mapa é que é esse? Sabe? Então, vamos lá. É verdade. É show de bola, pessoal. É show de bola. Então, meu, fiquem aí na cadeira, bumbum na cadeira, entendeu? Não sai pra nada. Não, mentira. Você pode viver a sua vida, mas fica ligadão aí no servidor. Meu, joga, joga, joga até fazer calo nos dois dedos aí, porque, meu, conseguir uma machina aí de graça, assim, na botija, cara, é foda. É, só vai depender de vocês aí. Então, falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, clique em gostei, favorite o vídeo. Se gostaram da promoção, divulguem o vídeo e mostrem o vídeo. pros seus amigos e tudo mais. Fala, nossa, a gente pode levar uma machina estranha e vocês podem combar também. Falar, vamos lá, jogar, pá, em dupla, pá. E depois a gente racha, pá. Ideias, ideias. Beleza? É, é verdade. Você pode entrar de... Ah, não vou falar uma ideia, não. É, não fala a sua ideia também, não. É, porque eu também posso participar, não. Na verdade, eu não posso participar. É, você, eu e o Chacal vamos estar na RAM. Então, a gente tá fora. Mas todo o resto que tiver online na hora no server, vai estar participando, inclusive, o pessoal do clã. Por isso que a gente não vai falar nem pro pessoal do clã. Ah, eu não gostei de ser dono do clã nessas horas. Eu não gosto. Não, não curti não. Não gosta? Perdeu uma china estranha já. Porra, velho. Então, falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Fomos. Dá tchau, Bratos. Falou, pessoal. Abração.